Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, ontem choveu o dia todo, acabei ficando dentro de casa só assistindo a minha série da Netflix, só que no final das contas, o Will, que é o personagem principal, morreu, fiquei tristíssima com a morte dele acabei ficando só lá assistindo a minha série, então não fiz nada ontem. E agora eu vou dar uma saída, vou tentar ir até o continente, porque dá uns 20 minutos caminhando até lá, vou tentar e se eu não conseguir chegar até lá eu vou fazer algumas imagens do caminho e vou também passar pelo hospital, porque aqui em Peniche a gente tem um hospital então se você pretende vir morar aqui em Portugal você já sabe que é bom escolher uma cidade que tenha uma unidade hospitalar, num caso de emergência, num caso de urgência você não precisa ligar ali pra ambulância, vir te buscar e levar no hospital aí de um centro maior. Então aqui em Peniche tem, vou passar lá não sei quais as especialidades que tem nesse hospital, mas você já sabe então que tem uma unidade hospitalar aqui. Como em Santa Combadão que eu fiz aquele vlog lá também, a cidade é uma graça, mas lá não tem hospital então se a pessoa precisar num caso de emergência, ela é levada até Viseu então aqui já tem, mas vamos ver se eu consigo passar lá na frente e filmo pra vocês. Então bora lá conhecer um pouquinho mais de Peniche Se eu não conversar muito, eu coloco na edição uma musiquinha, tá gente? Pra vocês irem conhecendo um pouquinho aí da cidade Aqui tem um posto de turismo, ó, pra você pegar as informações e aqui escola de rendas, eu acho que aqui tem aula pra aprender renda de bilhos aquela renda bonita que tem ali, tem ali no museu então tem a escola de rendas aqui e o posto de turismo aqui Aqui tem uma universidade sênior que chama que tem cursos aí direcionados pra pessoas da melhor idade Eu não fui lá, ainda não sei quais os cursos que tem mas qualquer hora dessa eu vou filmar lá pra vocês Bem movimentadinho, hoje é quinta-feira Hoje é quinta-feira Você veja, né? A gente tá na faixa Dá uma olhadinha, o carro já para pra gente passar mesmo ele indo virar na curva ali Olha, gente, essa pracinha aqui, ó Uma delícia sentar Você sobe aquela escadinha lá Você vê todo aquele rio que passa naquela outra ponte que eu fui outro dia pro Opingo Doce Você passa lá Uma delícia sentar aqui no final da tarde Olha, aqui tem uma imobiliária era Não sei se tem aqui Não vim ainda ver Não vim ainda ver parte de aluguéis nem de compras aí Qualquer hora eu faço um tour aí só pelas imobiliárias aqui Olha, tem uma fontinha ali, ó Muito gostosa essa cidade aqui, viu, gente? Eu, com certeza, moraria aqui Aqui no final desse tour que eu vou fazer por Portugal todo Eu vou ver se eu vou voltar pra Viseu Se eu vou achar um outro lugar ali pra eu morar Se eu vou ficar aqui, onde que eu vou ficar Então, pra já Não faço nem ideia aí de onde que eu vou morar de novo Se eu vou voltar pra Viseu ou não Algumas pessoas me perguntaram, né? Você vai voltar pra Viseu? Você tá morando aonde? Então, eu estou morando em Portugal O meu endereço de residência está em Viseu Os meus documentos estão em Viseu O meu endereço bancário está em Viseu Mas eu estou viajando e conhecendo Portugal E depois, no final desse tour que eu vou fazer aqui Eu vou ver se eu volto pra Viseu Ou se eu vou ficar em algum outro lugar Enquanto isso, vocês vão conhecendo aí Eu vou pesquisando as cidades E vocês também vão podendo ter uma ideia aí Se querem morar em Viseu Se querem conhecer um outro lugar Portugal todo é fantástico, gente Não tem nem o que dizer Porque Portugal é maravilhoso Mas vai do gosto de cada um, né? Eu gosto de locais tranquilos Tem pessoas que já gostam de cidades maiores Olha, esse lugar aqui lindo, ó E eu acabei não subindo ali outro dia Porque tinha umas meninas brincando E eu não quis atrapalhar elas Então agora eu vou ver se eu subo ali Pra ver que imagem que tem dali Porque se não der pra gente ir Até o continente hoje Pelo menos a gente já conhece Um pouquinho mais da cidade aqui, né? Já vi outra área da cidade aqui Muito bonito É que eu quero ir até o continente Que eu vi um estabilizador de celular lá Com preço bom Talvez eu compre ele Vamos ver Doutor João de Matos Bilhau Quem será esse hominho aqui? Homenagem do povo de Peniche Vamos ver aqui Olha, aqui tem um caminhozinho Pra onde que ele vai Vamos ver Muito bonito Ah, aqui vem Em cima do rio aqui Olha, gente Nossa, mas tá seco esse rio Do dia Daquele outro ponto Ah, não Daquele outro ponto lá Tem água Ui Não vou poder falar muito Porque se eu falo e caminho Tô caminhando um pouco rápido Pra também Senão vou demorar muito Pra chegar lá E já são Dez e pouquinho Ai, se não Vou chegar muito tarde lá E vou voltar tarde Com muita fome Não tenho nada pronto em casa Pra Pra almoçar Então não vou falar muito agora Se bem que eu não consigo, né Falo que não vou falar Mas Acabo falando Mas come da cobra Ai vou Vou ver se eu Se eu caminho um pouco quieta Pra Economizar meu fôlego Vou perguntar em algum lugar Que lado que eu vou Porque eu não estou Sabendo que lado que vai lá Perguntar ali naquelas lojas É uma cidade com bastante comércio Pelo que eu vi Assim que eu já dei mandada Tem de tudo Apesar de ser uma cidade Tão pequena, né Comparada com as cidades do Brasil Mas é uma cidade Que é bem estruturada Viu, gente Tô gostando bastante Daqui de Peniche Vou desligar aqui um pouquinho Que eu vou perguntar em algum lugar Pra que lado que eu tenho que ir Gente, que pessoal simpático, viu Hospitaleiro Simpático Sorridentes Olha Sem comentários, viu Todos os lugares Que eu vou Eu encontro pessoas boas Na minha vida Eu sou muito grata Porque onde eu vou Eu atraio boas pessoas Mudando de pato pra ganso Um pouco Olha, gente Uma escola grande aqui Não sei que escola Essa é a segunda escola Que eu vejo Tudo central aqui, olha Escola É uma escola mesmo, viu Não sei que escola que é Ali também Não sei o que é Um ponto de ônibus, né Restaurante, ó Ui Que escola Centro qualifica Centro qualifica Não sei o que que é Esse centro qualifica Aqui Só a única coisa assim Que quando é Dentro dos locais, né Você não pode muito Aqui filmar Que você não É muito permitido Aqui Mas já dá pra ter Uma ideia aí, né De Quantas Escolas Dos locais que tem, né Eu vou parar de falar Um pouco A gente acaba ficando Meio gaga Não falo nada, gente Fica meio quieta um pouco Depois põe uma musiquinha Pra vocês Aí, tá bom Segunda moça Vou sempre em frente Aqui Ah lá O hospital é aqui do lado A centro de saúde Deixa eu passar perto Do hospital Aqui pra gente ver Onde que é o hospital Lidl Será que é o hospital Ui Cidade gostosa, gente Ela falou que dava Uns 20 minutos Caminhando ali Até Olha o Lidl Tem o Lidl aqui também, gente O Lidl Diz que tem um creme Foi um inscrito aqui Do canal Que falou pra mim Que tem um creme De vitamina C Que vende no Lidl Que é ótimo Pra pele E que é fabricação Própria, né Dessa marca branca Do Lidl E eu nunca Cheguei aí No Lidl Diviseu Opa Nunca cheguei aí No Lidl Diviseu Porque Era longe demais Lá pra mim E eu não tinha carro Acabei não indo lá Porque tinha Tinha o pingo doce Ali Menipreço Tudo perto E eu acabei Nunca indo lá E agora Eu vou dar uma passadinha Lá no Lidl Pra ver se tem esse creme Que ele falou Mas provavelmente Não vou poder filmar lá E vou perguntar Pra mulher Onde que é O hospital Vou perguntar Pra aquela senhora Que vem vindo ali Vou desligar aqui Tá, gente? Então, gente Olha A outra senhora Que me indicou Me indicou Pra lá Então eu não vou Entrar no Lidl Hoje Porque como o Lidl Agora eu vi Que ele é pertinho De onde eu estou Deu o que? Dez minutinhos Caminhando Eu vou ver Se eu vou Passar no hospital Agora Pra vocês verem Onde que é E de lá Eu vou no continente Porque eu quero ver Se eu compro Estabilizador Aqui pro meu celular Pra fazer uns vlogs Mais bonitinhos Pra vocês Ah, e queria agradecer Também o pessoal Que falou pra não parar Com o canal Eu já estou mais Animadinha de novo Agradeço o carinho De vocês É que realmente Às vezes desanima Um pouco, sabe? Mas vou continuar Se uma hora eu achar Que não dá mais Pra mim Para de fazer E agora Como eu já mudei Um pouco o formato De vídeo também Vou fazer mais vlog Do meu dia a dia E aí o pessoal Tá gostando Então fica Pra mim Fica mais simples Não preciso ficar Editando muito Olha Lido Bem grande também O supermercado Então você vê Que é bem estruturado Aqui Olha Aqui tem os contentores De lixo Que lá perto Da onde eu estou Morando Não tem Porque é centro histórico E os caminhões De lixo Não passam lá Mas toda a cidade O resto da cidade Tem esses contentores Aí Pra recolha De lixo Reciclado Hospital Centro de saúde Parece que eu ouvi falar Em algum Algum brasileiro Que morava Que não sei onde Eu vi o comentário Que o médico De família Aqui não é demorado Pra ser atribuído Mas eu não lembro Quem foi Que fez Este Esse comentário Gente Muito pertinho Olha Deu nem 15 minutos De caminhada O hospital Já é aqui Esse amarelo Aqui Só que a entrada Lá por baixo Mas só pra vocês Já saberem Olha A sessão de ciclismo De peniche As atividades Olha O hospital É aqui Muito pertinho Venho ali pela 25 de abril E chega aqui Ui Depois eu Pesquiso As especialidades Que tem E falo Outro dia Pra vocês Tá Aqui Acho que tá O continente É pra lá Vou perguntar Desculpa aí Eu falar Meio Sem Pavilhão Polivalente Falar Meio Sem Fôlego Com vocês Mas é que Caminhar E falar Ao mesmo Tempo Meio Complicado Eu vou Ver aqui Se o continente É pra cá Ou se o continente É pra lá Acho Acho que é pra lá Que a moça Falou Então olha Aqui O hospital Gente Gente olha Peguei informação Com o senhor Aqui Ele disse Que esse hospital Aqui É só mesmo Pra casos Assim Simples Não tem Não tem cirurgia Se precisar Então de cirurgias Ou umas coisas Mais graves É encaminhado Pra Caldas da Rainha Ou Torre Vedras Então esse hospital Aqui seria mais Como um centro De atendimento Aí De pequenas situações E também A moça Falou pra mim Que o continente Era por aqui Mas não é O continente Já é ali Então eu tô voltando Mas foi bom Porque daí eu vim Até o hospital Aqui E já conheci Também Aqui o hospital Eu mostrei pra vocês Esse bairro Aqui Não sei o nome Do bairro Mas é bem bonitinho Tem vários Predinhos Aqui De apartamentos E agora Nós vamos Então Ao continente Vamos lá Já que eu estou Andando Já que estamos Vamos Né Ops Será que é aqui Já me deu calor Porque eu tô com uma blusa De uma hora comprida Coloquei um Coloquei um Ai Como chama Casacão Coloquei um casacão Mas Já amarrei ele na cintura Porque Não Não suportando Ficar com ele Tá muito quente Casa Misericórdia Casa Nossa Senhora Do Rosário O que será isso? Casa Nossa Senhora Do Rosário Será o que? Será que é Algum Asilo? Não sei o que que é Muito bem Cuidada Passarinhos cantando Passarinhos cantando Eu tô praticamente Atravessando a cidade Ali da onde eu Tô hospedada Pra cá Com 20 minutos Chegando no continente Mais 10 minutos Eu chego Na praia Do outro lado Da cidade Que eu estou Não sei se vai dar tempo De eu ir lá Porque como eu quero ir no continente Pra ver Aquele Pra ver o coisa que eu quero Que eu falei pra vocês O estabilizador Então talvez não dê tempo De eu ir até a praia Mas como é pertinho Um outro dia Eu volto também E vou Olha o continente Bem ali Gente Tudo perto Essa cidade aqui Não precisa de carro Não Se eu viesse Morar pra cá Eu ia adorar Que eu ia poder Caminhar a cidade inteira A pé E E bem fácil E com carrinho De compra Ainda Pra você fazer Umas comprinhas Que é nada Às vezes as pessoas Me perguntam Por que eu não comprei Carro ainda No começo Foi bem difícil De me acostumar Sabe gente Porque eu pegava Carro pra tudo Uma quadra Que eu ia Eu pegava O carro pra ir Imagina Eu morava Uma quadra Da praia Eu pegava O carro Pra ir pra praia Então 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 pra mim Foi bem difícil Acostumar Sem carro Aqui Mas agora Que eu já andei Pra lá e pra cá Eu achei um carro Aqui pra mim Agora Só ia aumentar Meu custo De manutenção Dele Sendo que eu posso Viajar De ônibus Trem É bem mais agradável Eu vou vendo as coisas E não tô precisando Gente Que pertíssimo Olha que graça Gente As casinhas Que bonitinhas Olha Com flor Ai ai Ó Gaivotinha voando Dá pra ver Ela Aqui ó Gaivotinha voando Muito gostoso Viu Não posso Bobear muito Aqui com o horário Porque tá meio Armando chuva Também Olha ali O continente Gente Meu Deus do céu Que pertíssimo Então não pode Ser tudo tão perto Então aqui tem a Vortem Junto com o continente Tá E a na Vortem Que eu quero ir Pra ver se eu acho Então O O O O meu estabilizador Ah Que belezinha Gente As casinhas Desenho Alguma coisa Ali Tudo muito pertinho Meu Deus do céu Que belezinha De cidade Gente Parece cidade boneca Sabe cidade de boneca Peniche Cidadezinha de boneca Cidade de bonequinha Adorando Peniche Vamos ver lá Vou filmar a entrada aqui Depois já vou desligar Porque lá Não pode filmar Viu gente Ai a praia ali Gente Do lado Aqui Deus de misericórdia Que coisa maravilhosa Olha Eu vou filmar ali Pra vocês verem Que já tá chegar o ano Não sei se eu vou conseguir Ir até lá hoje Mas ainda tem aqui Uns 20 dias Aqui em Peniche Vai dar depois Pra ir um dia lá Vamos só dar uma filmada Aqui pra vocês Verem que Lugar maravilhoso Olha o continente Gente Que enorme Já vou lá Eu vou mostrar aqui Já vou desligar Porque Já está garoando Ai gente Que espetáculo Espetacular Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Olha isso Olha Dá pra vocês verem Que visual Maravilhoso Maravilhoso Vou sair daqui Que tá chovendo Vamos lá então No continente E vejo se eu vou conseguir Comprar o negócio Então até daqui a pouco Gente Gente Não tem aqui O estabilizador A pronta entrega Tenho que pedir No site da Vortem E posso encomendar Pra vira pra cá Vou ver quantos dias Que leva Pra chegar Aqui o estabilizador E vou ver Se eu compro Ou se eu deixo Pra comprar em Lisboa Um outro dia Que eu vá pra lá Eu vou ver Se eu desligo Agora aqui E vou tentar Dar um pulinho Ali na praia Pra filmar Que é bem pertinho Aqui Como agora Não demorei muito Ali porque não tinha Também não fui ao continente Porque não queria Comprar nada Vou ver se eu dou Um pulinho Ali na Obrigado senhor Vou ver se eu dou Um pulinho na praia Então bora lá Conhece aquela praia Maravilhosa Outra hora Que der Gente Vou lá Naquele Aquele ponto Lá Que deve ser Algum lugar Algum mirante Lá Que dá pra ir Olha isso Que espetáculo Da natureza Fantástico Gente Fantástico Presente de Deus Né? Bom gente Então O vlog de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Do nosso passeio Que nós fizemos Aqui em Peniche Agora Até o continente E também Ali até o hospital Que vocês conheceram Ficaram sabendo O que tem Eu não vou ter Comi até a praia Agora Porque o chão Tá molhado E é Bastante areia Aqui Já tolei Meu pé Ali Numa areia Ali Então não vai dar Certo de hoje Mas eu volto Aqui ainda Porque é muito Lugar lindo Aqui olha Onde a gente vai Tem flor Tem gaivota Cantando Isso aqui é um Paraíso Gente Paraíso na terra Então eu deixo Para vocês Aqui Um grande abraço De Peniche Espero vocês No próximo vídeo Não esquece De deixar um like Aqui no vídeo Para fortalecer o canal Se inscrever Se você não é inscrito ainda E eu aguardo vocês No próximo vídeo Tchau Tchau